Oi, bom, eu acabei de beber aqui a metade, vou deixar a metade pra aquele homem ali ó, vou lá agora Aqui é a G-Santa, ajudando o povo, Lago de Roma, vamos lá Atrasação Olha o carro aí Ei, ei, ei Carola Oi Bom, eu acabei de beber aqui a metade, vou deixar a metade pra aquele homem ali ó, vou lá agora Aqui é a G-Santa, ajudando o povo, Lago de Roma, vamos lá Atrasação Até o senhor, viu? Obrigado, pode até mim, tá? Legal Tchau Lá ele aceitou, graças a Deus está devendo a Coca-Cola Um bom tom desse nome Neste É Um abraço Um abraço